Mais um exercício de análise combinatória, tá? Eu queria que você lesse o enunciado comigo e aprendesse a identificar dentro desse exercício aqui, primeiro percebendo o que é um problema da análise combinatória, claro. E daí, se é arranjo, combinação ou perguntação. Então, dá uma lida no enunciado aqui. Numa sala, há cinco lugares e sete pessoas. De quantos modos diferentes essas pessoas podem ser colocadas, ficando cinco pessoas sentadas e duas em pé. Bom, é um problema de contagem, né? Como é que você sabe? Ué, você tem sete pessoas e tem cinco lugares, então você vai colocar cinco pessoas sentadas. Coloquei. Tá. Aí eu posso pegar e mudar a ordem. Bom, já é uma outra forma de sentar, não é? Pera aí. Observe, eu coloco cinco pessoas sentadas, montei o agrupamento. Se eu mudar a ordem, já não é uma outra posição na forma de sentar? Já, né? Então, pronto. Montei o agrupamento, mudei a ordem, houve uma mudança significativa. É um problema de arranjo. Agora, eu preciso saber se tem esse problema de arranjo. Estão entrando todos os elementos que eu disponho? Vamos lá. Quantas pessoas eu tinha? Sete. Para quantos lugares? Sim. Cinco. Todas as pessoas que eu dispunha vão sentar? Não. Não. Então, nem todos vão entrar no meu agrupamento. O meu agrupamento é formado apenas por cinco. Então, não é permutação. É simplesmente um problema de arranjo. Compreenderam a ideia ou não? Pronto. Já descobriu que é arranjo. Não é permutação, porque não entram todos os elementos. Então, vamos resolver. Bom. Observe. Número de pessoas? Sete. Número de lugares? Cinco. Como é que você vai resolver isso aqui, então? Já descobri que é um problema de arranjo. Você vai fazer um arranjo de sete pessoas para cinco lugares. Tranquilo, a ideia? Tá. Quer usar a fórmula? Pode. Mas se você olhar aquele vídeo que eu fiz sobre como utilizar as fórmulas de análise combinatória, eu posso ganhar um tempinho fazendo isso aqui. Aqui, lembre-se. A parte de cima indica quantos fatores eu vou colocar a partir do D baixo. Ou seja, eu vou colocar cinco fatores a partir do sete. Então, seria sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes três. Observe. Um, dois, três, quatro, cinco fatores. Basta você multiplicar tudo isso aqui e você vai ter a resposta. Como eu não sei fazer de cabeça, eu vou colar. Posso? Colar. Já posso. Então, isso aqui vai dar dois mil. Bora aqui para baixo. Arranjo de sete cinco a cinco. Dois mil quinhentos e vinte. Então, esta é a conclusão que você tira do número de possibilidades para você acomodar sete pessoas em cinco lugares. Dois mil quinhentos e vinte formas diferentes de eu compor isso aí. Tá? Tá. Isso aqui é uma forma de você resolver. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um segundo modo de resolver isso daqui. Tá? Nesse segundo modo, eu vou utilizar o negócio dentro da análise combinatória que nós chamamos de... PFC. Não? Não? Tenho nem ideia. princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Como é que funciona esse princípio fundamental da contagem? Funciona assim, tá vendo? Você tem um, dois, três, quatro, cinco cadeiras. E você quer acomodar sete pessoas. Então, ó. Tudo que eu colocar em verde a partir de agora nessas aulinhas de análise combinatória, tá? Que eu colocar em número em verde, significa dizer número de possibilidades. Entenderam? Ok. Todo número que eu colocar em verde, significa dizer número de possibilidades. Então, eu pergunto para vocês o seguinte. Quantas pessoas eu tenho? Sete. Sete. Então, para essa primeira posição, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui uma pessoa? Quantas? Sete. Sete. Eu tenho sete possibilidades. Ótimo. Coloquei uma. Para essa segunda cadeira aqui, carteira, sobraram quantas pessoas? Seis. É seis. E para essa terceira carteira, sobraram quantas agora? Cinco. E essa aqui? Quatro. E essa aqui? Três. O que você faz com o princípio fundamental da contagem? Multiplica tudo. Olha isso daqui. E olha isso daqui. Tipo mágico. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, obviamente, só pode dar qual resposta aqui? Dois mil quinhentos e vinte. Tá bom? Então, ou você resolve usando a análise combinatória a parte de arranjo, ou faz pelo princípio fundamental da contagem. Tá bom? Aliás, a gente usa mais o princípio fundamental da contagem quando o problema for de arranjo, tá bom? É mais tranquilo de você resolver. Entenderam essas duas formas aqui? Dá uma olhadinha. Entenderam? Tranquilo? Então, beleza. Até o próximo exercício. Tchau. Tchau. Tchau.